Música Assunto nem até o diretor-geral gestão na mobilização de recursos externos. O seu Ministério de Finanças, Francisco da Silva, a fã participa no seminário com a Bá de desembolso empréstimo na subvenção que organiza o seu Banco de Desenvolvimento Asiático. Francisco Hateten, o San Ramutuk, o governo do Timor-Leste empresta o ADB que se tornou empréstimo na subvenção. Agora, o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Em 2012, a lei de vidas públicas nº 13.2011, o governo do Timor-Leste empresta o ADB empréstimo no ADB. O Brasil, o carácterístico é o custo de barato. O que é importante saber é que temos alguns projetos que ainda estão novos, especialmente em alguns sectores como água e energia. Então, o road sector é o mais avançado, e é por isso que o descanso é avançado bem. No rádio sector, temos 67% de descanso e aproximadamente 94% de physical execução. Então, quase todos os rádos são quase completos. Mas os rádos e energéticos que foram aprovados em 2021 e 2022 são os rádos que são novos sectores. E, portanto, esse report é novo para eles. E o seu capacidade precisa ser ainda mais apoio. Então, esse treinamento, nós estamos planejando fazer isso de forma regular para todos os projetos, para garantir que todos os sectores estarem no mesmo nível e poderem implementar projetos de qualidade alta e disperse mais rápido. O governo do Timor-Leste empresta o orçamento UCADB onde financiar infraestrutura básica Sira-Hanesan, Estrada, Ponte, Bemos, Electricidade e Noce-Luctan. Romualdo Neves, Rafael dos Reis, GMN.